Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang. Então na última parte nós destruímos aqui Karakirn, né? E agora a meta é destruir Karaknorn e talvez que se uma lua em tortinha em vassalos se der. Mas isso não é também de boa. E eu vou começar aqui pilhando o Piteldorf, que já tá aqui de graça pra pegar dinheiro. Assim meus vassalos vão ter o que fazer. Vamos lá. Então eu já vou começar atacando aqui mesmo. Eu vou dar uma pilhada aqui, 7 mil de graça. Gema de veneno de dragão. A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário. Herar com Drax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos Raffles na hora da ceia. Destruidor, me dê seus amuletos e joias. Eu levarei tudo. Saqueou vários povoados. Renda decorrente da pilhagem de povoados, mais 10%. Ok. Coloca aqui pra aumentar ainda mais a pilhagem. Agora temos 25% a mais de pilhagem. O xamã aqui coloca o olho. Vão vindo pra cá. Vocês estão em guerra com quem? Com os vampiros. É, acho que vocês vão querer voltar agora, hein? E aqui a gente vai avançando aqui pra cima dos oi vermelhos pra tentar transformar os invassalos também, né? Por enquanto, acho que eu vou ocupar. Talismã da preservação. Elusente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Essência global mais 20%. Ok, eu vou ocupar isso aqui só pra me expandir. Qualquer coisa depois entra aqui na mão de alguém. Coloca aqui, devastador. O gringo, a gente tava retornando aqui com você, né? Pra recuperar seus exércitos pra gente fazer as missões de busca. Então, vamos lá, continuar voltando. Aqui embaixo não temos mais inimigos. Talvez só rebelião. Vai colocar dois negócios aqui. Tá bugado, hein? É, vou colocar outra cabana aqui. Pra estabilizar essa ordem pública que vai precisar. Ainda mais com a corrupção subindo, né? Aqui na lâmia, vamos melhorar a guarnição. Melhor esse daqui também. Pode pôr um tesouro. Daqui a pouco eu volto a cobrar tributo. Quando terminar de construir essas coisas aí. E tem um outro exército aqui que eu esqueci de mexer, eu acho, hein? Não é você. Não é pra mexer mesmo. Posso até deixar os lados de fora pra gerar uma rebelião aí. Quem sabe pra... Ganhar experiência e dinheiro, né? Então deixa aí. Se bem que se você ficar saqueando, eu não ganho dinheiro. Então... Deixa assim mesmo. Musgro já mexe com você. Bog e Rube também. Fur a Trilas também. Ah, você aqui. Largug. Largug. Pra onde eu vou mandar você, meu querido? Acho que vou deixar você esperar uma saia mais rebelião aqui na passagem do arco negro. Pra você ganhar experiência. Afinal, você é o mais low level aqui da gente. Você eu vou querer deixar no Ivern depois. É, armadura pra você... Vamos colocar a redução do ataque da distância, já que você não é muito resistente. Pode... Pode pôr esse... É... Resistência física... Aqui... Pode pôr isso... Pode pôr isso... Esse daqui... O que mais? Esse daqui... Essa bandeira... E esse aqui, pra aumentar a pilhagem. Maravilha. Então, eu tenho que melhorar mais algum lugar pra barraca ficar nível 4. No caso, não é aqui que tá nível 4, que é aqui em 8 picos, né? Eu tenho que melhorar mais um lugar pra ficar nível 4, porque não tem o limite necessário. Deveria liberar mais um, mas eu acho que... Ah, na verdade liberou. Só que esse aqui do Big Boss, ele não aumenta igual o do Chefão Goblin. Então, eu acho que não tá funcionando direito, porque... A construção que deixa eu recrutar o Big Boss... Ela... Só aumenta... A quantidade de Chefão Goblin, não de Orc Big Boss. E o Big Boss que eu tenho já é o... O... Que tá no exército do Gringor. Então, eu não tô conseguindo pegar mais nenhum. Então, isso tá deveras bugado. Pelo menos eu não achei nenhuma construção que libera esse Big Boss pra aumentar. Esse aqui aumenta o Xamã... Gigante... Não tem nada que aumenta o Big Boss. Só libera ele pra recrutar, mas não deixa ele recrutar. Isso é deveras decepcionante. Vou ver se eu entro em contato com o cara que fez o mod que libera esse herói pra ver se... Ele dá um jeito de aumentar, né? Se não... Fica sem graça. Como que a gente vai fazer um Chefão Orc se não dá pra aumentar a quantidade, né? Provavelmente os Orcs aqui vão querer pegar a Beeteldorf, já que tá sem guarnição. Treinador, não se permita descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Alcança de movimento de campanha, mais 3%. Linha de visão, mais 3%. Vlade... Tem um exército grande ali, Vlade, de Whistland. Se quiser bater nele, tem objeções não. Tá, existe de voltar agora. Para brigar com meus vassalos... Perdeu! Atacou 3x em marcha pela metade e conseguiu perder O veneno negro se expandindo com os exércitos dele... Provavelmente não vai conseguir manter a maioria das cidades O importante é não estar nas mãos do Império, na cidade Apareceu o Bohemond aqui, provavelmente está caçando os Overmay também, para estar tão longe Acho que não estava vindo aqui atrás do Caos, né? O Bretonio quase nunca saiu da terra deles para vir ajudar a lutar contra o Caos Aqui é deveras vergonhoso Se vocês eram meus vassalos... Não, 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 não... Confederação... Um monte de gente veio me perguntar porque eu não estava confederando nessa campanha Antes de eu começar a fazer vários vassalos Tinha pouquinho ainda Mas é porque eu prefiro vassalos do que confederação, gente Como eu falei, se eu fizer uma confederação eu vou praticamente ter a mesma quantidade de exército Já que se eu tiver um vassalo eu vou ter um exército a mais garantido Pelo menos, né? Opa! Chegou Agora ferrou Do norte vem Os templos do Caos propagam no sul E levam as terras E com isso Os guerreiros do Caos marcham E nós devemos se livrarmos Os guerreiros do Caos marcham Os guerreiros do Caos marcham Mas quem está equivocando os campanha dos campanha dos juntos? O que tipo de campanha tem esse poder? Os guerreiros do Caos Os guerreiros do Caos E recebem o seu país Os guerreiros do Caos Os guerreiros do Caos Entretem Os guerreiros do Caos E vali Os guerreiros do Caos E o que tipo de caos Ok, eu acho que só veio dois exércitos com ele, porque já deve ter um monte vivo deles ainda na primeira invasão aqui. O que ferrou agora é o que eu falei, né? Ah, quer ver que eu vou descer pra atacar esse cara aqui e o Arkham vai chegar? Aí eu não vou conseguir ficar aqui pra transformar a invasão a tempo, eu acho. Vamos ver, né? O velho mundo estremece, pois Arkham escolhe o eterno, campeão do caos, chegou com ele e veio o fim dos tempos. Arkham foi outra hora um sacerdote templário de Sigmar, até que descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir as ilas aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os desertos do caos. Alcançando assim o triunfo supremo, sua coroação como escolha do eterno é receptáculo dos deuses do escuro, sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob a opção estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição dispostas a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sobre as grevas metálicas da ordem mensurável de Arkham, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do Velho Mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Será, Gringor? Aranha Aracnarok. As profundezas são repletas de teias de aracnaroks espiritadoras, que agora foram levadas à guerra pelos gomes da floresta. Tá, vamos descer aqui batendo as ervas desse cara aqui. Ele vai recuar. Ataca a Essen. Que eu tenho que fazer isso rápido, vamos lá. Hum, 8 mil de pilhagem. Pilha. Ocupa. Eu não vou manter essa cidade ainda, eu só quero... Realmente tenho que chamar em vassalo e vou ter que agarcar aqui um burro para eles depois. Coloca o devastador de novo, para a gente pilhar. Esse daqui por meio pode até devastar. Um monte de frisqueague, eu vou melhorar você, porque eu preciso de uma proteção aí já já, porque vai vir a outra invasão já já, né? Então temos que estar preparados. Lança cheia de sangue, vem para cá. Demora 4 turnos, é, não vai dar tempo de melhorar até que eu tenha que ser um burro de vassalo. Então deixa. Um gringo... Nossa, por um teco você não chega aí para recrutar, hein? Aí, é um teco. Aqui já dá para recrutar umas unidades, não? É só grandão. É, não foi o suficiente. Entra aqui no maciço do granito. Pode melhorar aqui, cara, aqui é o Rude. Libaras, melhor aqui a gente botar a guarda só para você depois. Cara, que as Gal. É, eu preciso de mais dinheiro. Vou colocar alguma coisa de recrutamento aí. Daqui a pouco eu tenho que voltar com os meus exércitos aqui, porque vai ter a próxima invasão. Se eu não estiver por aqui, ferrou. Vamos pilhar ali a outra cidade. 5 mil de pilhagem. Estandarte do avassalador. Estandarte do avassalador é assim chamado, pois aqueles que o portam sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. Tá, musgue, vamos voltando para cá. Temos que brigar aqui com o cara que nornha para destruir ele de vez. Pode colocar o dilacerador de novo. A galera está com uma força de arma inacreditavelmente forte. Aí você está aqui esperando a rebelião, né? Que vai aparecer no próximo turno, então fica aqui. Pode até acampar aqui, é indiferente. Portanto, que eu estou recebendo dinheiro daí. Não tem mural aqui? Você tem ganho. Nível 35. Piloto Ortino, quebrar meu avassalo não? Nem aparece essa opção de avassalo, velho. Tá muito bizarro isso. Pode melhorar o negócio aqui de ordem pública, que vai precisar. Sempre que possível melhorar o negócio de ordem pública. Melhorar as aranhas. Vamos colocar isso aqui para desbloquear a catapulta da perdição. Que vai ser mais útil. Tá, gringo, eu só quero pegar mais uns Orcs negros para você mesmo. No lugar desses grandãos. E o lugar mais perto que eu posso fazer isso, acho que é em 8 picos. Mas eu já posso retransportar você no próximo turno para a gente fazer essa batalha aqui. Essa batalha. E eu preciso colocar o Chefão Goblin do seu exército também. Para que a gente faça a missão aqui do seu machado. E aí, provavelmente a gente vai lá esmagar a cabeça do Arkham agora que ele chegou, né? Mas meus avassalos estão cheios de cidades aí. Tem bastante exército. Então eu acho que eles conseguem brincar contra o caos e não morrer vergonhosamente, né? Possivelmente a invasão dos Rob Goblins vai machucar bastante eles. Só que eu acho que a gente sobrevive. Agora a invasão dos anões do caos eu já não sei dizer. Nesse porquê o único exército meu que eu tenho aqui que talvez consiga brigar contra os anões do caos é o do Gringor. Que é o meu exército mais forte. Então vai ser bem difícil. Eu tenho que lutar defensivo aqui nas guarnições. Atacar quando der. A gente está aqui do lado já. Não está vendo me cobrar de gravar a campanha dele. Quem falou que é para você gravar do Gringor primeiro? Aí ele chegou aqui para pedir satisfação, tá ligado? Seria louco se o Borremond está caceiro, né? Mas eu acho bem difícil. É isso. 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 Falei que era difícil ele atacar Saiu correndo O Ivermei se escondeu na última cidade deles E aí, velho, eu que ganhei formar essa rebelião aí, mano Vocês possivelmente vão morrer pro exército de Nun ali Hum, tem essa galera aqui de baixo, né, que eu esqueci É, não vai dar pra brigar com o cara que Norn agora, não A parte boa é que eu não me expandi tanto ali pra região de Galbaraz Então, eles não vão me atacar muito Só que meus vassalos vão sofrer um pouco Vou ter que bater nas facções de Norsk aí primeiro Gork ou Mork, os garotos estavam querendo saber qual é o nome pra gritar primeiro Na hora da guerra Tem uns rapazes que querem gritar Gork porque ele é sabiamente forte Tem uns que querem gritar Mork porque ele é fortemente sabido Acho que agora eu vou de Gork, hein O Boggrub ganhou o A dele Tá, vamos transformar vocês em vassalos aqui Bem-vindos, o Ivermei O nosso grande vagão Hum, coloca... A chance de evasão É, os ars dele estão bem fortinhos Tá, então passa a cara aqui, Ungor e... É Cazid Hírculas o nome? Isso Cadê? Oi, Vermeer Cara aqui, Ungor E Cazid Hírculas Tá, já tá com guarnição aí Vou até passar a Nagenhoff e Essen de volta pra eles Que não me interessa A Nagenhoff E Essen Vou pegar de volta essas cidades aí, meu querido Ó, não tem como eu voltar pra lá porque... Tá cheio de Exército do Caos, lá pra cima agora Então vamos descer aqui Nossa, 900 de pilhares, gente, não tem nada nessa cidade aí E Gringor, vamos fazer a sua missão de busca, que a gente já enrolou muito, né Ainda não... você não vai pegar item nenhum, é só pra dar seguimento na missão É, então vem aqui, armadura, teletransportar Vamos lá, lutar contra uns nanicos Eu não falo para falar, por favor Minha hora é melhor passar por mentiras, estudantes Se você quiser vir e matar alguns estudantes também, vem Mas não vamos nos acompanhar com o seu mundo Eu não me importo quem é o meu trabalho Se é a sua escala, em vez de algum estúpido Eu vou lá, só descer Vamos então, vamos lhe dar uma espécie de espécie de espécie! Aqui, aqui, deixar meio de lado aqui, porque eles estão do outro lado ali. Bom, eu vou separar os avaleiros dos dois grupos. Um aqui, o outro vai dar a volta por aqui, começa, vem pra cá, o outro vem pra cá. O resto, vamos lá pra cima deles. Alguns pela esquerda, alguns pela direita. Mata os Nannik tudo. Pode deixar, Gringor. Mas, de preferência, vamos focar nas catapultas deles, né? Eles têm quatro, agora eu tenho duas. Chegou aqui uns girocópteros. O Gringor vai pegar os generals deles ali. Estão os cavaleiros ali atrás deles, que é pra cercar mesmo essa artilharia aí. Eles estão tomando tiro de canhão já, o que é bem chato, porque o canhão Orgul é uma das infanterias que dá mais dano dos Orcs. Ou dos anões. Gringor, já que você está mais perto, pula ali já no canhão deles. Se não, eu vou perder meus grandão aqui. Quero ver atirar com o Gringor chegando perto. Ae, Gringor chegou, acabou a festa agora. Os javaleiros estão quase na retaguarda ali. Os javaleiros estão quase na retaguarda ali. Os javaleiros estão quase na retaguarda ali. Vou pegar as catapultas deles aí e acabou a festa. Daria alguma, com a festa que tem mais de novo. Eles estão quase na retaguarda! Estão quase na retaguarda. O janel deles chegou de ir atrás de você, então dá um debuff nele aí. Pode me flanquear aqui. Flanqueia aqui. Os catapultos, pode mirar, sei lá, esses barbalões ali. Já sai daqui vocês, javaleiros que estão machucando muito com esses matadores aí. Pega aí esses matadores, persegue aqui vocês, já que vocês estão com pouca vida. Recua aqui, javaleiros. Gringor vem ajudar aqui com os matadores. E aí, Borgut, estão sofrendo para o batalho general deles? Que vergonha, hein? Estão fazendo mais um javaleiro para ajudar aqui porque esses barbalões voltaram e eles conseguem matar tranquilamente meus javaleiros. Mas eles vão correr. Vocês ignoraram, velho. Estavam vindo direitinho para cá e pararam do lado. Aê, é isso que eu queria. A janela deles morreu. Só tem esses girocopteros aí que vão ter que pousar assim que esses... Aí, vão ter que pousar agora, senão eles perdem. Sabia que tem um mestre engenheiro ali ainda, né? Gringor, é para vocês ali, hein? Peguem aqui as barbalongas. Um caminhão que não pode voltar nos vídeos, né? Pega ele, Gringor. Pega, Gringor. Deixa eu fugir, não. Arremessa o machado, qualquer coisa. Só bate nele, velho. Aê. Só pisou uma no lombo, só. Aí, ó, para correr. Só uma. Ok, vamos nos jantares aqui para a reposição demorar tanto. Que vai ter mais batalhas, com certeza. Beleza. Devastar o pilho, o seguinte número de povoado. 5. Após enfraquecer os anões e se divertir bastante com isso, Gringor despacha um battador golden para localizar o bando do caos. Sabendo que o restante da hostia também será até caído para lá, que a consequente batalha será mais uma oportunidade de mitigar sua insaciável sede de guerra. Enquanto espera o retorno dele, Gringor procurava outros alvos para sua ira. É, isso aí já vai ser mais complicado. Os inimigos que tem aqui perto não são dos mais fáceis de se lidar, né? Que são aqui os Reis da Tumba. Mas, enfim, né? Vamos lá. Vou usar a marcha para chegar no próximo turno já. Se der. Esse Goblin eu vou descer até lá para entrar no deserto dele, já para fazer essa missão também. Então pode vir descendo aí. A ordem pública está estável aqui, mesmo você saqueando. Então, deixa quieto. Espera aí a... A instabilidade província aí, que é esse menos seis ali. Que já fica tranquilo aí, nossa... Nossa ordem pública. Bom, esse exército aqui dele eu vou mandar aqui para a Nun, só para ele subir, porque senão ele vai ficar parado lá embaixo. Vou melhorar a passagem aqui. Dork negro. Se eu já mexer nesse turno, né? Penhasco negro. Vamos para o level cinco. Outrora, eu tive a cidadela de Karakdras. Atualmente, essa é a mais formidável das fortalezas Orques. Estava nas mãos da tribo dos Presa Vermelha até pouco tempo atrás. Não mais. Eu ia atacar a Icaracnorna, mas a gente vai ter que voltar aqui para lidar com o Norska. Então, volta aí. Já vou mandar cada um de vocês para um exército aqui, ó. Então, o Zag pega esse. Você vem para esse. Gorbadi vem para esse aqui de baixo. E aí, eu acho que está tranquilo. Essa hora que eu queria que o Gringor estivesse lá em cima, nas províncias do Império, para ficar apelhando ali para a missão dele. Que ia ser bem mais fácil. Mas, sim. A gente vai ter que brigar com o Reis da tumba de novo, né? Fazer o quê? Uma vassalha vai perder todas as cidades aí do Império, porque todas estão fracas. Mas cara que o Hungrist ia atacar lá Pelo menos machucar o exército do Sig Hoje ele teve que conseguir Veneno Negro não quis mandar atacar nenhum exército Porque ele fica aí segurando aí As facções do Império que a gente tá em guerra E é bom que eles perdem os exércitos deles Para construir um mais forte Porque todos esses aí estão pela metade Tá meus vassalos estão indo para a ofensiva aqui Gosto assim, não é para deixar essa galera entrar aqui não Então um desembarcou Quatro exércitos é isso Cinco exércitos Para que essa ignorância bicho Se eu não tivesse vassalos aqui embaixo Eu já era Eu já tinha perdido todas as minhas cidades aqui de baixo Todos os meus exércitos estão mega longe Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo Continua descendo aqui Musg Templo dos Crânios Vamos botar nível 3 aí Inter-rebelhão em Carasacaraque Tranquilo Gringor É seu exército que tem que pilhar né Ah não, não precisa ser com o exército dele não Pode ser qualquer um Excelente então Achei que precisava ser com o exército dele Então Vou incomodar aquilo a tortinha Vou incomodar aquilo a tortinha Aí o Gringor não mexe ainda também Bom, a gente alcança a cidade de Quatar já Então Vamos lá incomodar os reis da tumba Eles têm aliados Não E não parece estar muito forte O preso vermelho não quis juntar a mim Mas eles não quebram a vassalagem mesmo Recusando Então Tranquilo Vou pilhar Só para dar uma aquecida aqui Poção de cura Essa poção Junta os ossos Costura a carne Estanca o sangue De feridos mortais Vai ser um saco Ficar fazendo reposição aí de novo Sem Sem um clima adequado Coloca Uma armadura Então Foi um, né? Isso aí Nada pessoal Eu só quero fazer a missão Estaba 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 Passando o carro do ovo Na rua Aqui de novo Mas é de prática Eu começo a gravar Meu vizinho liga a música Aqui ele está com a música ligada Só que está mais baixo Que o costume hoje Carro do ovo Caminhão Cachorro É tudo junto É só começar a gravar Não importa o horário O império pegou a cidade de Lotortinha De Urtbed O Zeg Atacou ali Perdeu O importante é que você já machucou um pouco o exército deles Já é alguma coisa Aí o Musg só vem e finaliza todos eles depois Para guardar a missão de Myrmidis Eu acho que eles morrem 20 orcos selvagens Por exemplo de Norsk Eu acho que Eles não ganham não Onde é que você já machucou um pouco o exército deles Vem um exército aqui bem fraco Protege a cidade Dá para ele esmagar Onde é que você já machucou um pouco o exército que você já machucou um pouco o exército Eu acho que você já machucou um pouco o exército É, derrotaram a primeira vez Perderam a segunda Agora o Urzeg vai perder a segunda zeradeira ali Perdeu Grunt Mingle vai cair Paul Três exércitos ali no deserto Ainda não estão em guerra com o Camry Por algum motivo Deveriam Se você desembarcasse aqui do meu lado ia ser ótimo Porque eu já conseguia destruir Mas eu vou pular para as Badlands É mais importante matar os exércitos que estão na Badlands Do que os que estão aqui no Centro Frateriço Com certeza eles estão indo lá para uma Torca Um deles Um porto que não tem proteção nenhuma Perfeito para nós O Ever May continua insistindo no erro de recrutar ali Mais um caminhão Para alegrar a minha gravação Não pode faltar, né Claro O jogo falou que tinha uma rebelião de uma esfera Mas é uma rebelião de orcs aqui E já estou vendo que tem um orc negro aqui Por que não, né Ou vocês podem tentar vir aqui ajudar A situação é tensa e dramática Esse exército aqui Eu vou mandar ele para uma Torca Para ajudar a defender Vamos voltar para cá Veneno negro Tenta pegar esse exército aqui Vai lá, Orzeg Eu preciso da sua ajuda, meu querido Esse exército aí Que só tem esqueleto O Numas está com presença militar Deve elas bem grandinhas É só matar essa galera aqui Paul Agora eu vou devastar Incursor de tumba O vencedor dos antigos exuberantes E bem preservados espólios Cuidado com as maldições Conquistou vitórias sobre os reis da tumba Várias vezes A Gunnar Sornkron Felizmente esse volume Que contém registros De todas as ofensas Sofridas pelos Dau Em alto mar Foi feito com runas A prova d'água Ok Melhor aqui os rapazes de novo Que aí eles ficam Boladaços Conta de novo? Não Eu devastei Pilei o mesmo povoado Então tem que ser 5 povoados diferentes Aparentemente 8 picos Pode melhorar o tesouro Forte da pedra Não sei se ele deixa você nível 4 Não, mas deixa É bom que fica uma província bem protegida Modo musg Já te mexi, né musg Joguei pro outro lado aqui Esse meu exército Pode tentar se matar aqui O Bog Irub Que ganhou um exército Aqui de Uá também Manda ele atacar Essa galera aqui Tá, eu poderia ali Pilear a cidade do império Mas eu vou vir aqui Pilear dos Lothortinha mesmo O Everman Quis juntar a mim Ainda bem que eu não pedi, né Bom agressor Um bom ataque Que requer guerreiros Experiência e superioridade numérica Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Tá, agora a gente vai vir aqui pra NUN Pra destruir mais uma facção do império Porque a facção principal do império Demora mais pra destruir Porque ela pode ficar confederando Então já vamos ali destruir NUN mesmo Que isso eu consigo fazer Cara, Kihirn Eu já vou mandar você aqui pro Veneno Negro Que eu falei que ia mandar Espero que eles não percam a cidade Cara, cadê o Kihirn? Aqui Beleza, tá com uma guarnição aí Cara, Kihirn Então eu espero que vocês não percam a cidade de bobeira E montem um exército muito bom Pra me ajudar Corbad, me ajuda aqui a bater nessa rebelião Vai, já que você tá aí entediado sem fazer nada Lâmia Pode cobrar tributo Vai aumentar bastante a nossa renda aí E aqui Vamos construir agora Esse é interessante Pra tirar penalidade de corrupção Porque a gente tá sofrendo aqui Menos oito de corrupção Então aqui eu vou construir esse negócio aqui De caça-ratos Não tem rato nenhum pra caçar Mas só pela Pelo bônus que a gente ganha aí De proteção Você pode subir aqui Pra você não ficar tão longe Se eu precisar de você depois Beleza Falta três agora Povoado pra apelhar Passa o turno de novo Vamos ver o que meus salsas vão fazer Contra essas tribos de Norska Vamos ver Amém. Amém. Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo já para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e compartilhar o vídeo com pelo menos 5 amigos para ajudar a gente a chegar aí meus inscritos esse ano, que já estamos aí em mais da metade do ano, estamos em 600. Então temos uma pequena jornada até chegar lá e eu preciso de ajuda de vocês para que isso aconteça, então por favor ajudem. A Numas decidiu ficar quietinha na cidade deles agora. Eu acho que eles só tem Numas agora de cidade, tem que checar. Se tiver só Numas, beleza. E Numas vai dar uma pilhagem que eu já estou até salivando de pensar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é só um conhecimento para vocês, meus vassalos, acostumarem com a força dos Norskans, porque a gente vai ter que lutar contra a invasão do caos, já já, porque o Império não está tão resistente assim não. Ok, Musg, opa, Caraca, o Largoog ganhou um A de Elfos Nobres, aí sim, Largoog, isso é assim mesmo, mano. Vamos colocar aqui o sujeito espertalhão, acho que chega um ponto que você está com tanto exército que o jogo nem sabe mais que facção você está jogando, para ficar mirando esses exércitos aleatórios assim. Migração de Trolls, expulsos pelas ordens do caos ao norte, os Trolls estão migrando para os Zermos, talvez por sentirem uma presença dominadora que possa servir. Diminuiu o custo de recrutamento de Trolls e no vídeo de recruta deles aumentou. Muito bom. Bom, infelizmente eu não alcanço ali ainda, né? Então vamos usar aqui um subterrâneo, para já ficar do lado deles. Quantos povoados vocês têm? Umas três fontes da vida eterna está escondida para mim. Tem 15 na guarnição aí. 15 mil de pilhagem. Parece maravilhoso, mas deixa eu ir para mais vezes primeiro. Assim vocês vão querer vir aqui e colonizar. Vão perder metade do exército e eu posso bater em vocês. Cara, que as gal. Vamos colocar... Mais obediência? Vamos colocar mais obediência. Sempre bom. Tá, indo esse exército aqui, que aparentemente não adiantou muita coisa. Eu desci daqui porque eles recuaram. Vamos atacar esse aqui que sobrou. O Katachifre. Vai a cabeçada. Você agora vem pegar outro exército fraco aqui. Sei lá, pode ser... Esse. Esse meu exército aqui que está cheio e acabou de aparecer. Pega esse. Vamos que está quase. Vamos se aproximando ali de Whistland. Tá quantas cidades aí, Skars aqui? Uma. Perfeito para virar meu vassal então, hein. Teótica. Melhor aqui a guarnição. Quando vai precisar. Fica aqui na céu mal de solado por enquanto. Um aráquino, você não está fazendo vários nadas aí, né. Então, vem me ajudar aqui com o Tenumas. Você está com um monte de exército aí, não está fazendo nada. Tá, você é do exército matriz do Gríngor? Interessante. Bom, vai ter um rebelião de lâmia lá que você podia ajudar, né. Vamos subir lá para ver o que você pode fazer. Tá, olha. Vou ver que eu dei uma caída. Imaculada aqui também está subindo. Vou precisar construir um negócio dos ratos aqui também, nível 3. Se não quiser perder a cidade. Vou acelerar aqui até chegar a vez do caos. Agora tem muita coisa revelada no mapa. Ficar olhando tudo isso aqui vai demorar muito. Aqui eu estou até acostumado de deixar desacelerado, mas imagina que tem a gente aqui que não esteja. Então, a gente acelera aqui até chegar alguém importante. Tipo o Skars aqui, que eu quero ver o que ele vai fazer. Já que ele vai virar o nosso vassalo, já, já. Negócio com o Skars aqui que estava quietinho, até agora. Aí a gente declara guerra nele e ele decidiu se mexer. É muito estranho essa lógica daí, ó. O Beretone é a vez de confederação com o Bastone. Mas o Borremont continua vagando lá perto do caos e ninguém faz nada. Tá, o caos nem se mexeu perto de mim. Então passa até chegar algum orc. Numas. Vai fazer alguma coisa? Não. Não. Nem atacar a Grumigdor, eles estão indo. Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui para ver o que meus alçados vão fazer, esse aracnus vai me escutar, aparentemente eles estão escutando, lança o Shitsang, você vai fazer com esse exercício aí meu querido O Ippodegão parece que está indo para cima dos exércitos aqui de Norsk Acho que o Gorbaj está indo para onde eu pedi lá, atacar aquela rebelião, mas o Gorbaj é meio louco nessa campanha então, não dava saber o que ele está pensando Quero me atacar com dois exércitos no subterrâneo, isso vai ser interessante, você tem um monte de salteador, um monte de troll, ok eu aceito o desafio, vamos lá O Musg já enfrentou coisa pior Ok, começamos com 15 eventos de magia, acho que dá para pegar um pouquinho mais aqui, ainda bem que os dois reforçam o mesmo lado, então eu posso... Ih, não deu não Nossa, eu fiquei sem nada de vento de magia, mas ok Talvez eu nem precise, vamos colocar a galera de lança aqui na frente, porque eles tem alguns trolls Os rapazes aqui para fechar o resto da formação Um rapaz aqui para reforçar aqui Dois grandão aqui Musg fica aqui, nosso xamã aqui Arqueiros aqui Lança pedra aqui Espero que vocês possam causar muito dano neles Os garotão aqui fica aqui no meio E os lobos vão aguardar uma oportunidade de atacar alguém Vamos ter que esperar eles chegarem perto aí, para poder fazer alguma coisa Temos... Bom, o número está aumentando, vai vendo aí Chegou todo mundo? Aparentemente sim Então temos quase 2 mil North Canals para brigar Então eles que atacaram Então eles que atacaram é eles que tem que vir para cima Senão eles perdem Só essa quantidade de absurda de salteadores que é chata Os trolls eu acho que a galera de lança consegue brigar contra eles, né Aparentemente sim O Musg eu vou ficar mandando ele caçar os generais inimigos Porque eles são magos Não tem muita magia em área, né Mas ainda assim vai ser preocupante E como eles são magos, os dois tapas do Musg eles devem morrer Demorando muito, hein, galera Vamos Ah, tranquilo Vocês que me atacaram vão ficar parados? Divertido, hein Vou ter que pressionar até pegar o canto da catapulta porque a máquina bugou Ah, esqueci o que é ela que está atacando E eu não vou esperar os 50 minutos para ver se eles me atacam Aí, lembraram Então vamos começar tirando uns salteadores aí Acho que é impossível errar uma pedra com tudo isso de gente que tem para atacar, né Vamos ver Eu errei, eu consegui errar Parabéns Arqueiros, vocês vão ser extremamente úteis aí contra esses batedores Salteadores, né Os cães de guia tentam passar aqui Não vão passar Hum, queria jogar maldição ali da lua ali, mas não vai alcançar Mas é que alcança Tá, ajuda aqui a brigar contra essa galera aqui Os grandão vem aqui ajudar a brigar contra os trolls, vocês tem vantagem Pode continuar atacando aí os salteadores É, não perseguem ninguém que senão vocês vão ficar correndo atrás dos salteadores Porque eles vão correr muito Nosso xamã, vamos mandar uma sarna para os norscanos Talvez o Nurgle não tenha ensinado para eles o que é uma sarna Malas carruais, eles conseguem Passar aqui, não sei bem como Vem pegar os xamãs aqui, musg Tá, agora que eles já bateram na nossa linha de frente e morreram muito A gente pode correr um pouco atrás deles Isso é um grandão também, vem ajudar a pegar aqui essas carruagens Eu fui alguém 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 E eu fui alguém Eu fui alguém Eu fui eu Calma Eu fui alguém Ah tá bom já, vitória heróica, orc heróica, quem diria. Ok, vamos jantar esses norscanos nojentos aí. Agora eu tenho dois exércitos para finalizar aí. Ah, o outro estava em marcha? Que peninha, hein? Caramba. Treinador, não se permita descansar, a gente fazia oficina do diabo. O Império fez uma aliança militar. Ok, a visita tudo estranha, vamos opor essa criatura para ganhar essa Imaculada, que agora é extremamente necessário. Boa gente, mais um vídeo já está meio grande, então vai sair por aqui, na próxima parte a gente continua aqui lidando com a invasão do caos e atacando o Numas aqui com o Gringor, né? Na medida do possível, porque eu já estou vendo aqui que o Numas tem 5 exércitos, então não vai ser nada simples atacar eles, ainda mais agora que a gente provocou eles com só um exército, eu vou precisar de muito mais que isso para bater neles. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor, pele de ferro e tchau!